Fala meus amigos, muito tempo sem postar um vídeo no canal, muito tempo depois do último vídeo, nós foi no Tocantins recentemente, só que não fiz muitas imagens lá, tem até umas imagens aí, eu vou botar aí para vocês darem uma olhada nos cardões de cachorra, nos mergulhos que a gente fez lá, mas de captura eu não fiz, quase nenhuma não, descendo aqui no rio agora, aqui no Curumbá, ver como é que está a água aqui, se arrisca alguma captura ali, beleza, se sair alguma coisa lá eu mostro para vocês lá, que eu a esposa, minha filha ali, meu elemento X está ali embaixo ali como sempre, E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 cremei parece que é queimado mas não é não né é dela mesmo bota lá trabalhando adorar e pronto brilho doido arco lá na diva avó vó é Ah, bom apoi! E aí, mo...